Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo da lição da Escola Sabatina, este que é o último estudo deste trimestre sobre o livro de Atos. Mais uma vez temos connosco o pastor Paulo Cordeiro, seja bem-vindo. E ainda antes de entrarmos exatamente no estudo da viagem para Roma e de todo o enredo desta interessantíssima história destes episódios que se desenrolaram nesta última parte do livro de Atos e também da vida de Paulo, como sabemos, gostaríamos, tanto o pastor como eu, de enviar uma saudação para todos aqueles que já é há um semestre, já nem há um trimestre, há um semestre, que têm acompanhado o canal, que têm acompanhado os comentários, os programas, as dezenas de comentários que temos recebido, de feedback, até de perguntas sobre os assuntos e tudo mais, e dizer que para nós é gratificante receber isso e perceber o acompanhamento que há. Nestes últimos seis meses temos aproximadamente milhão e meio de minutos visualizados nos programas que temos publicado, então agradecemos a companhia de todos, agradecemos o feedback que tem sido dado, o incentivo, o encorajamento para nós continuarmos com isto. Talvez o pastor queira dar também uma palavra nesse sentido. Sim, apenas reforçar aquilo que acabaste de dizer, Filipe, eu tenho-me sentido bastante entusiasmado com as mensagens, tu disseste dezenas, eu não sei se não podemos dizer mesmo centenas. E não estamos a exagerar, não estamos de forma alguma a exagerar, porque têm sido realmente muitas mensagens que temos recebido, pelo Facebook Messenger, pelo WhatsApp, e eu quero agradecer imenso porque isso, pronto, nós não queremos a honra para nós, toda a honra e toda a glória devem ser dadas ao Senhor, mas é evidente que se disséssemos o contrário estaríamos a mentir, que nos dá satisfação sabermos que estes programas têm contribuído para o fortalecimento da fé, da esperança no Senhor dos nossos irmãos que nos ouvem. Portanto, isso nos dá, obviamente, grande alegria e nós sentimos, obviamente, tocados, sensibilizados pelas vossas manifestações de carinho e, portanto, da minha parte eu quero agradecer muito sinceramente a todos vós que nos têm dado essas mensagens de entusiasmo, de carinho. Muito obrigado do fundo do coração a todos vós. As lições da Escola Sabatina foram criadas com o propósito de ensinar os membros sobre a Bíblia e fortalecer o enriquecimento espiritual e esse é o único objetivo de estarmos aqui, justamente, a fazer estes comentários da lição. Muito bem, vamos falar sobre o assunto da última lição e eu sugeriria que o pastor fizesse uma oração para começarmos. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, a nós aqui estamos e temos a plena consciência, Senhor, de que sem ti nada somos e, por isso, Senhor, nós pedimos humildemente que, mais uma vez, Senhor, o teu Santo e Bom Espírito venha orientar as nossas mentes, que tu possas colocar, Senhor, nas nossas mentes as ideias corretas, possas colocar na nossa boca as palavras certas, para que, assim, Senhor, seja a tua verdade, a tua verdade apenas a criar um impacto e um impacto positivo na mente e no coração de todos os nossos queridos irmãos e irmãs que nos possam ouvir. Abençoa-nos mais uma vez e tudo isto nós, Senhor, te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Pastor, as últimas lições que têm tratado, essencialmente, acerca da vida de Paulo, essencialmente a sua vida missionária, também falámos da sua conversão, claro está, não é? Elas têm sido, têm tido alguns pontos, alguns episódios bastante dramáticos, em que Paulo tem a sua vida ameaçada, lançado na prisão, ao mesmo tempo continua a escrever às igrejas e a estabelecer novas por onde passa e quando nós pensamos que ele poderia chegar ao fim da vida um bocadinho mais repousado, parece que o suspense aumenta ainda mais e ele, finalmente, e esse é o assunto desta semana, finalmente ele faz a viagem para Roma, a capital do mundo naquele tempo, com toda a certeza, capital do império que dominava as terras de Israel, da Palestina, e não só, mas terras de Israel foi onde começou o cristianismo que Paulo aqui representava, e muito bem, após a sua conversão, contra o conselho que alguns lhe tinham dado para não ir lá, mas a favor da promessa que o Senhor tinha feito de que ele testificaria em Roma e que era necessário lá ir, então Paulo já entregue há bastante tempo, há anos já entregue nas mãos do poder romano, do poder civil, da autoridade romana, finalmente, então, como ninguém conseguia encontrar nada nele que justificasse prisão, muito menos a morte, e como ele tinha apelado para César, finalmente Paulo vai para Roma e aí ele está nos últimos episódios do livro de Hades, conforme nós vimos, mas não apenas a sua estadia em Roma é significativa, como também a viagem até lá. Pois. O autor, muito significativamente, ele dá como título viagem para Roma e não necessariamente o que se passou depois lá em Roma, quando ele estava. É que isto foi uma grande peripécia, esta viagem para Roma. É verdade, pastor. Portanto, eu queria dizer há pouco, se nós pensámos que os episódios de Paulo já tinham sido peripécias suficientes, bom, melhor nem estava para o fim, melhor entre aspas, não é? Claro. Bom, pastor, podemos começar por dizer que Paulo, neste momento, e isto é algo muito importante, Paulo, neste momento, entregue na mão romana, ele já era uma pessoa respeitada por esses mesmos romanos, principalmente os oficiais que lidavam com ele. Ele não era um prisioneiro como os outros. Sabemos que nesta viagem houve muitos outros prisioneiros que os acompanhavam. Também estavam debaixo da justiça romana. Com certeza. Mas Paulo, e vemos isso, ele já tinha um prestígio diferente em resultado daquilo que os próprios romanos tinham visto que era a vida dele. É, mas há um pormenor, Filipe, que é o seguinte, por exemplo, no início desta viagem para Roma, há aqui um facto interessante que vem mencionado, portanto, aqui no capítulo 27, diz assim, portanto, a partir do versículo 9 de Atos 27, diz assim, depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, este dia do jejum, portanto, pode ser ali à volta daquele período que corresponde ao nosso atual mês de Outubro, do dia das expiações, admoestava aos Paulo, dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Ou seja, Paulo aqui fez uma previsão correta, ele disse que temia que a viagem pudesse ser perigosa. Mas agora diz o versículo 11 o seguinte, Mas o centurião, este centurião, portanto, era um termo que se usava para um oficial romano, oficial militar romano, que era normalmente centurião, aliás, já falámos isso quando falámos do centurião que Pedro foi, portanto, à casa dele, centurião vem da palavra cem, portanto, era um oficial militar romano que tinha a responsabilidade sobre cem soldados. Bom, aqui não era propriamente, digamos, os soldados que ele tinha a responsabilidade, embora fossem alguns soldados também, mas era presos, que iriam ser conduzidos para Roma, entre os quais Paulo também. E diz aqui, então, o versículo 11, que o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Apesar de que aquilo que tu disseste seja verdade, ou seja, Paulo já tinha aqui um prestígio como sendo um prisioneiro diferente de todos os outros a que eles estavam habituados, mesmo assim, quando o centurião ouviu Paulo dar estas recomendações, ele pensou, bom, tu podes perceber de muita coisa, mas de náutica, tu não percebes. Nós não estamos a construir tendas, estamos a navegar no barco. Exatamente. E, portanto, obviamente, e claro, isto de certo modo é compreensível, que o centurião deu mais crédito, portanto, ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo, mas, entretanto, a viagem vai decorrer, eles vão sofrer o naufrágio e, no final, o centurião já dá mais crédito a Paulo. Ou seja, aquele contacto que o centurião vai ter durante a viagem com Paulo foi suficiente para, certamente, isto é algo que nós temos que enfatizar, este homem, que era um pagão, ele, através do contacto com este servo de Deus, ele vai reconhecer que não estava na presença de um homem qualquer. Estava na presença de um servo de Deus e vamos chegar ao final da viagem, depois nós vamos comentar isso, e, realmente, o centurião aí já tem uma outra visão de Paulo e, agora, já lhe dá crédito em tudo o que Paulo recomenda. Pastor, isto é um pequeno indício, um pequeno grande, porventura, um pequeno indício daquela que é um dos aspectos que mais fortalece a Sagrada Escritura, que é a própria profecia. Ou seja, Deus, através de seus servos, consegue prever o futuro, consegue anunciar o futuro. E eles, aqui, não estavam confiantes no fabricante de tendas, que não percebia nada de navegação, mas, quando, mais à frente, começaram a ver surgir os problemas que ele tinha anunciado que não seria bom fazer isso... E, sobretudo, as previsões que Paulo fazia a cumprirem-se. A cumprirem-se, eles devem ter dito, bom, este homem tem alguma coisa aqui de especial. Eu estou-me a lembrar que, normalmente, os evangelistas e tudo mais, quando querem pregar ateus, por exemplo, eles vão usar Daniel 2, porque Daniel 2 prega com séculos de antecedência, ou anuncia com séculos de antecedência, aquilo que, hoje, qualquer historiador no mundo inteiro pode comprovar, como tendo sido a história. E, aqui, Paulo, há o princípio, claro, que deram mais importância às opiniões de quem percebia de navegação... Claro, o que, de certo modo, é compreensível, não é? Mas é que eram os técnicos de navegação, não é? Mais tarde, eles começaram a abrir o olho, que disseram, mas como é que este sabia que não era bom ter ido para ali? Faz-me lembrar que, quando Cristo mandou atirar as redes para o outro lado do barco, os discípulos podiam ter pensado, então nós é que percebemos de pesca, nós é que somos especialistas e agora andámos aqui a noite toda, nós é que sabemos como é que o mar está, e vem agora ele e diz uma coisa destas. Bom, é sempre melhor fazer o que Deus diz, mesmo contra os especialistas humanos. Ora, aí está. Diceste agora aí uma grande verdade. Quando se trata de nós fazermos comparação entre aquilo que os especialistas em várias áreas, e atenção, não estou a pôr minimamente em causa que essas pessoas, até realmente, comparando-se com o comum dos mortais, com outras pessoas... São especialistas. São especialistas na área, porque dedicam-se àquilo. Seja qual for a área do conhecimento, da arte, é evidente. Por exemplo, como é que eu me posso comparar, por exemplo, com alguém, por exemplo, que percebe da arte de carpintaria, ou que é um profissional, um engenheiro, numa determinada área, é evidente, quer dizer, só se eu fosse um... Desculpa, é uma expressão, um estúpido, perfeito, é que eu não iria reconhecer que uma pessoa percebe mais nessa sua área que está habituado do que eu percebo. Agora, quando se põe em comparação aquilo que os maiores especialistas numa determinada área possam até dizer, e aquilo que Deus diz, nós devemos dar sempre prioridade àquilo que Deus diz, porque Deus é que é o especialista em todas as áreas. Nós temos exemplos bastante claros, e Paulo e as pessoas deste tempo conheciam o Antigo Testamento, várias vezes no Antigo Testamento, quando era para ir à guerra, o rei de Israel não consultava os líderes militares, consultava o profeta. Ora, nem mais. E o profeta não percebe estratégia militar. Ora, nem mais. O profeta não sabe se deve levar arqueiros, se quer que deve levarem. Mas porquê consultava o profeta e não consultava os estratégias militares? Ora, bem. Precisamente para saber qual era a indicação de Deus. Isso o profeta dizia, vai, segue, que terás sucesso, eles iam confiantes, e embora sendo a minoria, os menos armados, como sempre eram, porque obedeciam a Deus, tinham o sucesso. Também temos casos contrários, em que... Não obedeciam àquilo que Deus recomendava e depois... E depois tinham problemas. É claro. Tinham problemas. E, portanto, aqui temos que admitir que os romanos ainda não estavam perfeitamente conscientes de quem era Paulo, mas na experiência puderam ver quem era aquele homem. Eu faço aqui um apelo a todos aqueles que nos possam estar a ouvir, e que sejam de várias áreas profissionais, artísticas, o que for. Agora, reparem, ninguém põe minimamente em causa que vocês possam, comparativamente a outros seres humanos, ser, pronto, mais especializados nessa área, porque é algo com que lhe dás mais habitualmente, mas o meu apelo é este. Qualquer que seja a sua área profissional, qualquer que seja a sua sabedoria no mundo artístico, naquilo que for, irmão e irmã, ponha em primeiro lugar a Deus e a sua vontade. Ponha em primeiro lugar aquilo que Deus revela. E, se você fizer isso, você tornar-se-á o melhor dos melhores profissionais na sua área respectiva. Vale sempre a pena nós sermos fiéis a Deus. Vale sempre a pena nós seguirmos aquilo que Deus nos dá. Estamos sempre em boas mãos, estamos sempre em terreno seguro, quando nós seguimos as indicações de Deus. Isto aplica-se a qualquer pessoa, independentemente da sua área profissional. Temos sempre a ganhar quando nós seguimos as recomendações de Deus. Aqui, este centurião, é claro, mais tarde eu tenho quase a certeza que ele reconheceu que tinha feito a geneira, mas se ele tivesse, naquele momento, antes de iniciarem a viagem, dado ouvidos ao que Paulo tinha dito, não teriam passado pela situação aflitiva que passaram. Não teriam passado. A situação essa começa a ser descrita no versículo 14 do capítulo 27, que diz que não muito depois, ou seja, nem navegaram muito, e temos que ver o seguinte, pastor, não estamos a falar de uma viagem de horas. Estamos a falar de uma viagem que demorava dias e dias a ser efetuada. E há outro detalhe aqui, pastor. Paulo era um indivíduo que nós já conhecemos, que lutava pelo Evangelho e não lutava por mais nada. Ele não fazia uma luta armada contra governos, nem nada. Ele fazia uma luta evangélica, missionária, a favor do Reino dos Céus. Mas neste barco iam homens prisioneiros que não seriam os homens mais pacíficos do mundo, com toda a certeza. E é curioso, porquê? Porque Cristo, quando veio cá, foi contado, e entre criminosos, foi contado entre bandidos. E o servo não é maior do que o mestre. Então Paulo, no fim da sua vida, é contado justamente também no meio de bandidos. Mas então, diz no versículo 15, que o navio foi arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, ou seja, largando a carga, não é? Nos deixámos ir à toa. Ou seja, rapidamente perceberam que estava ali uma situação bastante complicada. Muitos homens ali, oficiais romanos com toda a certeza, e Paulo também ali estava. Rapidamente a situação ficou fora de controle, pensaram em aportar numa ilha perto, mas tiveram medo de que o barco se despenhasse contra a rocheza e tudo mais. Então foram, basicamente à toa, no meio do mar Mediterrâneo, no meio do grande mar Mediterrâneo. Sabes que eu também não sou especialista em navegação, nunca fui e não pretendo ser. Mas, pela lógica, compreende-se perfeitamente que se há um grande temporal com ventos fortíssimos, reparem como é que estes navios eram impulsionados. Eram com velas. Portanto, velas, que são aqueles panos enormes, não é? Que, portanto, estão atados a mastros, também altos. E, portanto, o vento é que impulsionava, através dessas velas, o navio. Ora, a lógica nos leva a fazer compreender que se os ventos são fortíssimos, ao dar ventos fortíssimos nas velas, quer dizer, aquilo podia arrastar o navio de uma força incrível. E rasgar as velas e perdiam as velas para o resto da viagem. Exatamente. E por isso é que diz aqui no versículo 17, e levantando este, usaram de todos os meios para singir o navio e, temendo que dessem na cirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. O que é que é arriar os aparelhos? Eles, portanto, baixaram as velas, seguramente, para o vento não dar com força no navio e deixaram-se levar. Portanto, era para onde o vento os levava, é para onde eles iam. Versículo 20, tem aqui uma situação que ainda dramatiza ainda mais, pastor. E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol nem estrelas, ou seja, não conseguiam ver o sol de dia. Nem as estrelas de noite. Só há uma possibilidade. Era o céu que estava tão coberto com nuvens tão densas, tão densas. Totalmente nublado. Quer dizer, não apenas era mau, como não ficava melhor, não é? Exatamente. E depois diz, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, ou seja, abateu-se ainda pior. Aqui a minha versão diz mesmo, grande tempestade. Grande tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Ou seja, chegaram ali a um ponto, isto aqui é bastante tipológico, pastor, porque chegaram a um ponto numa determinada viagem, em que a situação era tão negra, e a que era negra literal e simbólica, era tão negra que perderam toda a esperança de salvar. Isto descreve a condição humana aqui neste mundo isolado sem Deus, pastor. Nós estamos num mundo de trevas, em que a situação fica pior, a tempestade é cada vez pior, e quando olhamos à volta, às circunstâncias, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Filipe, tu falaste aí isso em tipologia, e eu quero começar aqui a introduzir, na recapitulação desta lição, precisamente aqui uma tipologia. O que é tipologia? Já aqui referimos no passado, é a possibilidade que nós temos de pegar em personagens, mas também em situações, em eventos, que ocorreram no passado, e tirarmos desses eventos lições para os nossos dias. E já há muito tempo, pela graça de Deus, e eu agradeço ao Senhor por me ter revelado isso, esta história da viagem marítima de Paulo e do seu naufrágio, do seu livramento, para mim encerra uma tipologia absolutamente fenomenal. Reparem, mais uma vez, eu quero enfatizar isto e que fique muito claro na vossa mente, a tipologia não põe minimamente em causa os eventos históricos descritos. Que aconteceram mesmo. Isso pode ser o mesmo, portanto, isto é histórico, isto é literal, não temos... Ponto final. Não há discussão sobre isso, portanto, o que está cá é literal. Agora, pegando naquilo que é literal, que é histórico, nós podemos tirar lições de... Tipológicas. Tipológicas, ou seja, lições espirituais para nós. O que é que isto representa. Exatamente. E nós podemos dizer que esta viagem, portanto, na qual Paulo estava, representa também a viagem do povo de Deus. Sendo que aqui o navio pode representar muito bem a igreja. E alguns poderão dizer, mas qual é a sua legitimidade é que tem para poder comparar o barco à igreja? Bom, eu pego, por exemplo, na história do dilúvio, não é? O que é que nós temos no dilúvio? Nós temos que o povo de Deus, que naquele momento são oito pessoas, que era Noé e a sua família, Noé, a sua esposa, os seus três filhos, as suas três noras, eram o povo de Deus, onde é que eles iam? Iam num barco literal. Nós chamamos Arca. Mas era um barco. Era um barco. Era um barco. Primeiro grande barco da história. Exatamente. Claro que era um barco especial, porque foi construído de modo a poder levar animais, todo o tipo de animais e de aves, animais quadrupos, terrestres e aves, mas era um barco, certo? Portanto, aquele barco representava, portanto, digamos, era onde estava o povo de Deus, guardado, protegido, da imensa tempestade que havia fora. Mais, há uma passagem de Ellen White que sempre me criou muito impacto e que eu gostaria aqui de ler convosco, que aparece no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, a partir da página 205, exatamente, onde ela diz o seguinte. Pouco tempo depois de enviar os testemunhos acerca dos esforços do inimigo para solapar os alicerres da nossa fé, mediante a disseminação de teorias sedutoras, lerei eu um incidente acerca de um navio, cá está, a imagem do navio, envolto em cerração, que pondo em português de Portugal, portanto, em... Grande Nevoeiro. Grande Nevoeiro, Nevoeiro Cerrado, também usamos cerrado, não é? Tendo à frente um iceberg. Por várias noites pouco dormi. Tinha a impressão de estar arcando sob um fardo como um carro carregado de molhos. Uma noite foi-me apresentada... Agora, ela fala de uma visão que teve. Uma noite foi-me apresentada claramente uma cena. E quem é que apresentou esta cena? Obviamente Deus, que lhe revelou esta cena, em visão. E que cena é que ela viu? Achava-se sobre as águas um navio. Cá está, outra vez, a imagem do navio, tal e qual como nós estamos aqui a estudar na lição desta semana. Envolto em densa cerração. Súbito, o vigia bradou. Iceberg à frente! No caso da lição, não temos um iceberg, temos uma grandíssima tempestade. Ali, elevando-se muito mais alto do que o navio, estava um gigantesco iceberg. Uma voz autorizada exclamou, enfrentai-o. Não houve um momento de hesitação. Urgia, a ação rápida. O maquinista pôs todo o vapor e o timoneiro, aqui o timoneiro é o que nós chamamos, também o piloto, não é? Dirigiu o navio diretamente para cima do iceberg. Isso pode parecer uma loucura autêntica. E digo que é uma loucura porque nós conhecemos todos, nós conhecemos a história, que já não é muito recente, enfim, já tem mais de um século, que aconteceu em 1912, daquele naufrágio, que ficou muito conhecido, talvez o naufrágio mais conhecido na história da navegação, foi o naufrágio do navio Titanic. Ok? E o que é que levou o Titanic ao fundo? Precisamente o facto de ele ter colidido com um iceberg. Não foi uma colisão, digamos, frontal, mas, portanto, o casco do navio na parte de baixo, porque a parte que se vê do iceberg, todos nós sabemos isso, é a menor parte do iceberg, porque a maior parte está, portanto, debaixo de água, não é? E foi nessa parte debaixo de água, que às vezes se pode estender muito mais, mas imaginem, um iceberg está aqui, a ponta do iceberg está aqui, mas por baixo pode ir, por exemplo, para aqui, e o navio vem aqui e pensa que o iceberg ainda está longe e já pode estar a bater na parte submersa. E foi o que aconteceu com o Titanic, e o que é que aconteceu ao Titanic? Em pouco mais de duas horas ele foi ao fundo. Ora, com esta história aqui, parece-nos que esta ideia de enfrentar o iceberg, de ir diretamente contra ele, é uma ideia completamente suicida. Bom, mas atenção, estamos a falar de uma visão, não estamos a falar de uma situação real, mas que lições é que Deus quis dar a Ellen White, e através dela a todos nós, sobre esta visão do navio? Vamos continuar a ler. Diz assim, O maquinista pôs todo o vapor e o timoneiro dirigiu o navio diretamente para cima do iceberg. Com um estrondo, o navio deu contra o gelo. Houve tremendo choque e o iceberg se desfez em muitos pedaços, despencando sobre o convés com ruído de trovão. Os passageiros foram, muito importante este aspecto aqui, Os passageiros foram sacudidos, violentamente pela força da colisão. Atenção, foram o quê? Os passageiros sacudidos. O que é que isto quer dizer? Já agora, eu recordo, não sabemos nós, através da palavra profética, de que no tempo do fim o povo de Deus vai passar por uma sacudidura, ok? Os passageiros foram sacudidos violentamente pela força da colisão, nenhuma vida se perdeu. E nesta história que nós estamos aqui, também nenhuma vida se perdeu. O navio sofreu avaria, mas não irreparável. Refez-se da colisão, tremendo de proa a popo, ou seja, desde a frente até atrás, qual criatura viva, e seguiu então seu caminho. Agora, Ellen White, no parágrafo a seguir, ela diz assim, Bem sabia eu o significado dessa representação. Eu tinha as minhas ordens, ouvir as palavras como uma voz que viesse do nosso comandante. Enfrentai-o. Sabia qual o meu dever, e que não havia um momento a perder. Chegara o tempo para a ação decidida, eu devia, sem tardança, obedecer à ordem, enfrentai-o. Nessa noite estive acordada, há uma hora, escrevendo tão depressa quanto a minha mão podia deslizar sobre o papel. Nos próximos dias trabalhei diuturnamente, preparando para o nosso povo as instruções que me foram dadas acerca dos erros que se insinuavam em nosso meio. Tive a esperança de que houvesse uma reforma cabal, e de que fossem mantidos os princípios pelos quais nos batemos nos dias primitivos, e que foram apresentados no poder do Espírito Santo. E aqui termina, portanto, a descrição, portanto, desta visão. Ora bem. Temos, portanto, muitos pontos em comuns com esta história do naufrágio, Temos aqui um navio, temos aqui uma situação difícil a ser enfrentada pelo navio, temos aqui o facto de que os passageiros que iam a bordo do navio podiam morrer, não é? Devido a... Havia perigo de vida. Havia perigo de vida. Lemos que fugiu toda a esperança de se salvar, eles pensavam que iam morrer. Exatamente, exatamente. Portanto, temos aqui, como disseste muito bem, muitos pontos de contato. Então, com estes pontos de contato é que eu acho que temos aqui, portanto, os ingredientes perfeitos para fazer aqui uma tipologia. E vamos, então, avançar com a análise daquilo que aconteceu. Então, vamos ver o que é que o texto bíblico nos diz. No capítulo 27 ainda, no versículo 21, diz assim, Havendo todos estado muito tempo sem comer, e agora aqui começo por dizer, não se dará o caso, nem preciso estar a confirmar isso, mas faça a pergunta como mera pergunta retórica. Dar-se-á o caso de que nós, reparem, já vimos que, portanto, assim como os passageiros deste navio que foi visto em visão por Helen White, representavam, portanto, a igreja, não é? Aqui, portanto, vamos comparar isto com a igreja hoje. Diz aqui que estes passageiros que iam no barco de Paulo, já há muito tempo que não comiam. Dar-se-á o caso de que nós hoje também estamos em grande jejum. E que tipo de jejum? Espiritual. De jejum espiritual. De jejum da palavra de Deus. Estamos nós lendo e estudando a Bíblia como deveríamos. Eu não quero dizer isto como crítica. E, irmãos, de todo o coração vos digo, Deus sabe que a minha motivação não é essa. Mas, eu vejo às vezes, e não quero, volto a dizer, não quero estar aqui a lançar nenhuma crítica, mas eu vejo que há muito pouco estudo da palavra de Deus entre os membros da igreja em geral. Eu sei que muitas pessoas estão ocupadíssimas. Eles têm trabalhos que... nos quais eles têm que dar não só o horário habitual, mas, às vezes, até horas extraordinárias de trabalho. Eu sei que eles têm várias responsabilidades. Se calhar começa aí o problema. Começa aí o problema. Seja como for, uma coisa é certa. Há pouco estudo da palavra de Deus. E, havendo pouco estudo, o que é que isso significa? Que há pouco alimento espiritual. O que provoca fome. Provoca fome. Portanto, estamos numa situação idêntica. Portanto, o nosso povo... Provoca fome e provoca que o corpo não esteja bem nutrido. Não está bem nutrido, exatamente. Obviamente, estão a entender. Aqui era uma fome física, mas, na tipologia, estamos a falar da fome espiritual. Ou seja, há muitos dias que o povo de Deus, há muitas semanas, há muitos anos, que o povo de Deus não se alimenta corretamente. Aqui... Está em fome, está em carência. Neste caso, a saúde física destes homens ia ficar prejudicada. Na tipologia que o pastor está a fazer, a saúde espiritual da igreja fica prejudicada. Fica prejudicada, obviamente. Mas vamos continuar a ver aqui o que diz o relato. Havendo todo estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partido de Creta para evitar isto de dano e perda. Paulo aqui, reparem, ele também não se dá por rugado e diz, se tivessem ouvido o conselho que eu tinha dado, não estávamos nesta situação aflitiva. Ele não está aqui a fazer uma, digamos, uma dura crítica, mas também não deixa de mostrar a realidade. E, obviamente, que o centurião devia estar a ouvir aquilo que Paulo estava aqui a dizer, eu posso imaginar que ele engoliu em seco, não é? Porque tinha sido sob as suas ordens que o piloto e o mestre do navio tinham partido, não é? Ou seja, se Paulo, se Paulo era o mensageiro de Deus e também foi profeta de Deus, noutros escritos que ele tem, eu posso interpretar isto tipologicamente como a igreja sendo responsabilizada por não ouvir a voz dos profetas e ter-se deixado levar para esta situação de voz espiritual. Exatamente, exatamente, exatamente. Muito bem visto. Versículo 22. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Ou seja, o que é que Paulo está aqui a dizer? Reparem, ele está a dizer, estamos numa situação que não era preciso estarmos a viver, mas Paulo não pinta o horizonte completamente negro. Ele diz, pronto, mas não desesperem, porque não está tudo perdido. E também esta é a minha mensagem para a igreja, para todos aqueles que nos estão a ouvir. Apesar de o meu querido irmão, minha querida irmã que nos está a ouvir, poder estar em fome espiritual, não desesperem. Não pense que está tudo perdido porque não está. Então reparem. Pastor, deixe-me já agora fazer uma sub-tipologia ou segunda tipologia, porque isto lembra-me imediatamente. Quando Cristo foi ter com Adão e Eva no Jardim do Éden, o discurso é muito idêntico. Então vocês pegaram daquela árvore que eu tinha dito para não pegar. Se tivessem seguido o meu conselho, não tinha acontecido nada disto. Mas logo a seguir, da mesma maneira que Paulo diz, tenha bom ânimo, o Senhor diz a mesma coisa. Olha, tenha bom ânimo, que a semente da mulher vai-vos salvar. Estou a ver aqui o mesmo princípio a ser aplicado. O mesmo princípio. Vocês fizeram a geneira por não ouvirem a voz de Deus. Exatamente. Neste caso, a voz de Deus, por intermédio de Paulo, não é? Exatamente. Fizeram a geneira. Mas não desespereis que ainda há esperança para vós. Foi isto que aconteceu no Jardim do Éden? Ó Filipe, aconteceu no Jardim do Éden, aconteceu ao longo de toda a história bíblica e até aos nossos dias. E volto a enfatizar, porque este aspecto é muito importante. Irmão, irmã, não importa quão baixo você possa ter descido. Não importa o que você tenha feito de grave. Não importa quais sejam as consequências de más escolhas, más decisões que tenham feito no passado. Não importa isso. Apesar de você estar no mais baixo da sua vida e reparem... Na maior tempestade. Na maior tempestade. Na maior serração de trevas. Exatamente. Mesmo assim, por favor, ouça isto. Não são palavras minhas, são palavras do Senhor. Por favor, não se espere. Há esperança para si. Não tenha dúvidas. Pode estar envolto na maior serração da sua vida. Pode estar a passar pela maior das tempestades. Pode estar numa situação terrível. E o pior de tudo é a nossa consciência apesar. E aqui o inimigo é um especialista para nos saber acusar. Porque foi pelas sugestões dele que nós caímos em pecado, em tentação. E depois o que é que ele faz? Quando nós lá estamos no fundo, ele vem nos dizer, estás a ver, estás a ver... Tu és culpado. Tu és culpado. Deus não te vai aceitar. Não há nada a fazer por Deus. Tu não fizeste a vontade de Deus. Quer dizer, ele é que nos induziu a fazer... A vontade dele, não a de Deus. Mas, quando nós fazemos a vontade dele e caímos em pecado, ele vem não para nos ajudar. É para... Ainda por lá mais para baixo. Para nos dizer o contrário. Já não há esperança para ti. Já não há esperança para ti. Eu gosto daquela imagem, que é uma imagem muito feia, mas é a realidade, de alguém que deita uma pessoa por terra e depois ainda vai com as botas e os... Espezinharem ainda por cima. Espezinharem ainda por cima. É exatamente essa a imagem do que o inimigo faz connosco. Mas Deus não é assim. Felizmente, graças a Deus. Deus é o bom ser maritano que levanta do chão. Ora bem. Deus está sempre, sempre, sempre na disposição para aqueles que reconhecem que estão mal, para aqueles que reconhecem que chegaram ao fim da linha, para aqueles que reconhecem que estão no fundo do poço, para aqueles que reconhecem que estão no meio da tempestade, para aqueles que chegaram ao ponto mais baixo, Deus está sempre, sempre, sempre na disposição de deitar a mão a essa pessoa. Isto é a mensagem do Evangelho, amigo. Ninguém vai tão longe que Deus não possa alcançar. Exatamente. Obviamente que me emociono ao falar isto, porque eu sei muito bem de onde eu vim. Eu sei muito bem onde é que eu caí e onde o Senhor me foi a resgatar. Hoje, graças a Deus, não estou numa situação de... no meio de nevoeiro, mas eu já vivi isso. E, portanto, se é o caso, amigo, amiga que me está a ouvir, de você estar nessa situação, não desespere. Há solução para si. E você pode dizer, mas eu não cumpriu a vontade de Deus. Eu sei. Você não cumpriu e Deus sabe muito bem e você também sabe muito bem. Não importa. Se você reconhece hoje que está mal e que fez decisões erradas no passado, não permita que o inimigo coloque na sua mente a ideia de que não há solução para si, porque há. Deus é o Deus dos impossíveis. Então tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, exatamente. Esta é a melhor lição. Isto para usar as palavras de Paulo. Exatamente. E vamos ver o que é que Paulo vai dizer. Já agora, pastor, só para complementar o que estava a dizer, nós já sabemos o que aconteceu a seguir, não é? Sim. Mas estes que estavam lá não sabiam o que é que ia acontecer. Claro. O que é que eles podiam ter dito? Olha, estes não estavam da cabeça. Exatamente. Então estamos aqui quase a morrer e ele vem dizer que tenha bom ânimo. Mas é isso que a Bíblia diz. Exatamente. As aparências podem mostrar uma coisa, mas a Bíblia continua a dizer que a Bíblia tenha um bom ânimo. Exatamente. E aqui Paulo diz, no versículo 22, claramente, portanto, ele diz, claro, quando ele diz no final do versículo 21, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de crédito para evitar este dano e perda. É evidente, volto a enfatizar este aspecto, nós temos plena consciência que se não tivéssemos feito as más escolhas que fizemos, não chegávamos, ou não teríamos chegado ao ponto que estamos. Mas Deus muitas vezes permite que nós passamos a nossa vontade. Porquê? Porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde nós vamos cair no buraco. E quando estivemos lá no buraco, felizmente, pela grande misericórdia e pelo grande amor que Deus nos tem, Deus não diz, olha, cai isto no buraco, olha, agora o problema é teu, desenrasca-te. Eu não te disse. Muitas vezes nós humanos fazemos isso. Deus não faz. Deus não faz. Deus não chega lá acima do buraco e diz, olha, cai isto aí, ainda bem, fizeste mal, olha, toma lá que agora é para aprenderes. Não, Deus não faz isso. Embora isso seja verdade, ele faz algo mais do que isso. Exatamente. Ele diz, pronto, olha, realmente, se tu tivesse dado ouvidos à minha voz, não terias dado, mas não percas o ânimo, eu vou-te resgatar. Por isso esteja. E aqui Paulo vai dizer, mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá diante de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, agora Paulo vai mostrar que não é o doido que está a falar sem saber. Ele vai dizer, eu estou-vos a dar este bom ânimo, porque tenho as costas quentes. Ou seja, alguém com uma autoridade muito superior à minha falou-me e comunicou-me. O que é que ele vai dizer? Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. Aliás, Paulo já tinha dito, Deus, aliás, já tinha dito a Paulo que ele, Deus, queria que Paulo comparecesse perante o imperador, perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tendo bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. E eu agora aqui entendo que o tal centurião, que, embora pudesse ter algum respeito por Paulo, porque reconhecia que ele não era um prisioneiro como os outros a que ele estava habituado, mas ele pensou, não, Paulo não percebe nada de navegação. Neste momento, eu estou convencido que o centurião caiu em si e disse, não, este homem realmente é um homem especial. E a partir daqui, toda aquela tripulação e todos aqueles passageiros que iam no navio, certamente, que eles agora olham, reparem, muitas vezes, nós só damos atenção àqueles que nos desejam o bem quando nós estamos numa situação enrascada. E aqui estavam todos numa situação enrascada, aliás, o próprio Paulo também estava. Mas Paulo, falando em nome de Deus, dizendo, Deus me apareceu, é o Deus a quem eu sirvo. E Deus me diz que nenhum mal vai acontecer a nenhum, só o navio é que se vai perder. O navio que se lixa, o navio que lá se vê no navio, se não importa, as coisas materiais não importam, o que interessa é as pessoas, as vidas humanas. E Paulo assegura, ninguém se vai perder. Bom, a toda aquela gente que ia no navio. E o que é que vai acontecer daqui para a frente? Pois estou, enquanto diz isso, estava a ler, e ocorreu na minha mente, Paulo, o discurso que Paulo tem para com os passageiros do navio, não é mais nem menos do que o discurso que Deus teve para com ele. Isto é um missionário. O missionário recebe de Deus, interioriza a mensagem e depois passa para os outros. Não pode ser de outra maneira. Portanto, porque o anjo que lhe apareceu disse, não temas. E o pastor estava a falar há pouco, até para quem está a ouvir, a situação pode ser negra, pode ser terrível na vida. Esta situação não podia haver pior, iam morrer todos, não podia haver pior do que isto. Claro, claro. Ainda assim, aparece um anjo que diz a Paulo, não temas, e Paulo não fica com a mensagem para ele. Paulo transmite aos outros essa mesma mensagem. Isto é o princípio da missão que Deus tem para a igreja. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos transmitir aos outros aquilo que Deus nos deu a nós. É aquilo que Deus já nos deu a nós. Nem mais. Há esperança para nós, há esperança para os outros. Ora, nem mais. E eu não temo, até que tu também não tens. Exatamente. Porque eu não sou mais do que tu, somos todos os outros. Ora, aí está. Portanto, o que é que eu valo a mais do que qualquer outro ser humano? Será que Deus me ama mais a mim do que ama a qualquer outra pessoa? Evidente que não. E já agora, pois estou dentro do barco, a autoridade era romana, que eram os inimigos dos judeus. Mas a promessa também era para os romanos de que nenhuma vida deles se perderia. Exatamente. Aliás, que Deus, por sua graça, claro, é pela graça sempre. Com certeza. Te deu todos quantos navegam contigo. Incluindo os romanos. Incluindo os romanos. Ou seja, os que eram da outra religião. Exatamente. Ou seja, todos aqueles que estão em contacto connosco, quer sejam, quer partilhem da nossa fé ou não, se eles estão em contacto connosco e seguirem as nossas indicações, eles são beneficiados. E são abençoados. São abençoados. Não por nós, mas pelos Deus que nos abençoa a nós. Ora, nem mais. Exatamente. Vamos continuar. Sim. Agora, dá-se um naufrágio. Quando chegou a décima quarta noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático... Ou seja, pastor, passaram duas semanas sem que se cumprisse a promessa que Paulo tinha dito. Exatamente. Ou seja, pode demorar a cumprir-se, nós temos de continuar a não temer e a confiar que o Senhor finalmente fará cumprir a sua promessa. Exatamente. Por volta da meia-noite, reparem, era noite escura, pressentiram os marinheiros se aproximavam de alguma terra. E como é que eles pressentiram isso? Ouviram as ondas, provavelmente, a agitação do mar. Os marinheiros sabem que, por exemplo, o barulho da ondulação varia e provavelmente eles podem ter ouvido a rebentação e, portanto, se há barulho de rebentação, há aqui alguma costa perto. Ou seja, o marinheiro, lá está, são os tais especialistas. Aqui eram especialistas. Eles conhecem as promenores. Por exemplo, eu recordo, por exemplo, o meu sogro, quando esteve no serviço militar, ter dito que quando estavam, quando iam, por exemplo, na selva e não ouviam barulhos de pássaros, eles sabiam que isso era um sinal de que estavam ali alguém escondido. Porque o pássaro, quando vê alguém, tem medo e foge. Se ouvem pássaros na selva, é sinal de não estar ali ninguém. Se não ouvem pássaros, é sinal de estar ali alguém. Reparem, ninguém vai pensar nisso, mas quem é já especialista, quem sabe este prumo... Quem conhece o métier. Exatamente. E, portanto, os marinheiros, eles já perceberam, não, há aqui costa por perto. E era verdade. Lá está a sabedoria deles também. Eles também sabiam, não é? E, então, lançando o prumo, acharam 20 braças. Estas 20 braças, traduzido para... Para as nossas medidas. Para as nossas medidas. 36 metros. 36 metros de profundidade. Já não é muito fundo, porque há sítios onde é muitíssimo mais fundo. Portanto, 36 metros é uma pouca profundidade. Passando um pouco mais adiante, tornando-o a lançar o prumo, acharam 15 braços. Dá 27 metros. Então, fizeram contas. Então, sabe que era 36 metros, agora é 27. Estamos a aproximar-nos da costa. Estamos a aproximar-nos da costa. Conclusão lógica. Não é preciso ser muito especialista para perceber isso. Qualquer pessoa sabe isto. E, e raciosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, porque eles não conheciam, não tinham nenhum mapa cartográfico daquela zona, e reparem, há zonas que, perto da costa, há rochas, não é? E podiam partir o barco. Exatamente. Lembramos, por exemplo, daquele episódio que aconteceu há uns anos atrás, acho que foi 2011, não estou a erro, um barco enorme de cruzeiro, que o marinheiro quis passar muito junto à costa, e ele encalhou lá numa rocha submersa e... E era um barco gigante, pesadíssimo, ao contrário deste em que eles iam. Exatamente. Portanto, e raciosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa quatro âncoras, para quê? Para que o navio não se aproximasse mais. E eles estavam à espera que fizesse dia, não é? Para terem luz, para perceber exatamente onde é que estavam. Exatamente. Não havia radares nesta altura, não havia GPS. Ou seja, pastor, a igreja, por vezes, tem que navegar com precaução. É isso que está a dizer. Exatamente. Exatamente. E já lá vamos a mais esses detalhes. Vamos primeiro ler o que é que o texto bíblico nos diz. Então, eles lançaram da popa a popa, que é a parte de trás do navio, quatro âncoras, e oravam para que rompesse o dia. Claro, era tudo o que eles queriam, para saber onde é que estavam. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, o que é o bote? É uma pequena barcaça, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, reparem, Paulo aqui, quando viu aqui estes marinheiros, a lançar o bote, ele percebeu quais eram as intenções deles. Ou seja, eles queriam fugir. E deixar os outros. E deixar os outros. Porque, reparem, os marinheiros, eles sentiam, não tem nada a ver com esta, com a justiça romana, é sério, não queremos saber nada disto. Ou seja, quiseram-se pôr a salve. Se eles morrerem, ninguém vai dar falta deles. Exatamente. Reparem, obviamente, o que é que nós podemos perceber do sentimento destes marinheiros? Eles sentiam que, se saíssem do barco, estavam mais a salvo do que se continuassem no barco. Porque a remo era mais fácil chegar à costa e garantir o batel para eles. E eles estavam a sentir que a arrebentação que estava a dar na ré do navio, ou seja, na popa, era muito forte. Eles tinham lançado as âncoras, quatro âncoras, não é? Portanto, na popa, para o navio não avançar para a frente. E, portanto, ali o mar estava a bater com força. Eles estavam a ser disto. Não vai dar bom resultado. E até aí, eles fizeram o raciocínio correto. Mas, então, eles pensaram que, se saíssem do barco, estavam mais a... A salvo. A salvo. Não resisto a... Introduzir já aqui uma tipologia. Ah, temos que introduzir. Temos que introduzir. Muitas pessoas hoje, o barco que representa a igreja está aceitado por ventos furiosos, por marés, etc. E há muitas pessoas que pensam que estarão mais a salvo se saírem do barco, que é da igreja. Errado. E aqui eu digo peritoriamente, e sem quaisquer dúvidas, é errado. E reparem bem o que é que o texto nos diz. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arreado o bote no mar, a pretexto que estavam para largar ânculos da proa, disse Paulo ao centurião, cá está o tal centurião, que não lhe tinha dado ouvidos. Mas agora reparem, o centurião vai dar ouvidos. Disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. O que é que Paulo disse? Se vocês saírem do barco, podem sair, mas não vos ireis salvar. Amigos, a minha mensagem para vós é esta. Se vós pensais que estáis mais seguros fora da igreja, vós vos enganais. E fora da igreja não há salvação para nenhum. Eu dou aqui uma imagem. Reparem, havia salvação para a família de Noé fora da arca? E reparem, dentro da arca as coisas não iam bem. E posso imaginar, com aqueles ventos, com aquelas chuvas, aquela arca baloiçava para um lado e para o outro. Ou seja, estavam a ser sacudidos lá dentro. E posso imaginar aqueles animais, a Bíblia não nos fala, mas também, para quem tem um mínimo de lógica e de bom senso, sabe interpretar. Aqueles animais lá dentro deviam estar aterrorizados. Ela, Noé, te confirma exatamente isso mesmo. Exatamente. Eles estavam aterrorizados, os animais, com os balanços da arca, com os barulhos da chuva, etc. Estavam aterrorizados. Como é que estaria a família de Noé lá dentro a ouvir os gritos dos animais, a ouvir o barulho da chuva, com o cheiro dos animais, porque eles tiveram que fechar quase todas as portas e janelas. Reparem, os animais provavelmente até em terror estavam a lançar excrementos por tudo quanto era sítio, cheio de vir dentro da arca. Alguma vez terá passado pela mente de Noé e da sua família, não estamos aqui bem, temos de sair da arca. Bom, eles poderiam ter feito isso, mas se saíssem, saíram para onde? Para o meio da tempestade. Ficavam pior. Ficavam pior. Não sei se já alguma vez o presado ouvinte fez, provavelmente sim. Bom, hoje a maior parte das pessoas já fez viagens de avião, já fiz muitas, e, por acaso, eu gosto muito de voar, mas há uma coisa que não gosto de nada, é quando o avião passa por uma zona de turbulência e quando ele começa a abanar completamente, eu lembro uma vez ter feito uma viagem de Lisboa para Joanesburgo e eu ia à janela, era uma viagem noturna, a maior parte da viagem foi noturna e houve um momento de tanta turbulência, eu olhei pela janela e ia perto da asa esquerda e aquela asa abanava tanto que na altura eu temi que aquela asa se pudesse partir. Bom, mais tarde eu vi um vídeo dos fabricantes de aviões que mostram que uma asa de avião até pode dobrar 90 graus e não se parte, já está preparada para isso, mas na altura eu temi, eu sou sincero, eu confesso, temi, o avião abanava parecia um pássaro que ele mete medo, eu pergunto, numa situação dessas você ousa sair do seu lugar e ir junto ao hospedeiro e dizer senhora hospedeira abra-me a porta que eu quero sair do avião. Este avião está com demasiados problemas. Está com muitos problemas, isto abana muito, eu quero sair daqui, mas sempre onde? As pessoas aqui não me respeitam, toda a gente é má para mim, são maus para mim, são injustos, eu quero sair daqui. Reparem, qualquer pessoa com o mínimo bom senso e eu acho que todos aqueles que nos estão a ouvir têm esse mínimo bom senso, sabem que seria uma loucura a fazer uma coisa dessas? Sair de um navio em tempestade, pôr-se no meio do mar, nem que seja num bote, sair de um avião, vai para onde? Reparem, a igreja está a ser abanada por todos os lados, ventos fortes, cá dentro da igreja está tudo aos gritos, está tudo aos berros e uns berram de uma maneira, outros berram de outra, uns berram porque fendem uma coisa, outros berram porque fendem outra coisa, parece o caos instalado cá dentro, mas uma coisa é certa, sair da igreja é caminhar para a perdição. Aí tem que fazer um comentário e uma pergunta para fazermos um esclarecimento, pastor, o comentário é o seguinte, todo, no reino animal, todo o predador sabe instintivamente que é mais fácil apanhar a presa se ela estiver afastada da manada. Exatamente. Se estiver dentro da manada é muito mais difícil, até os pequeninos é difícil para ele apanhar. Eu gosto muito de ver vídeos sobre a vida selvagem e existem muitos vídeos hoje no YouTube e, por exemplo, uma vez vi um vídeo muito interessante, era um ataque de leões a uma manada de búfalos e os búfalos puseram-se todos em círculo com os chifres virados para os leões, vamos lá ver se algum leão atacou. Porque estavam em grupo. Ora, nem mais. Estavam em grupo. E a Bíblia não nos diz que o diabo anda ao nosso, indo ao redor como um leão bramando, procurando alguém para tragar. se nós estivermos em grupo reparem, se os búfalos até sentissem a força que eles têm eles não tinham medo dos leões. Porque com aqueles chifres e os leões não têm chifres eles têm uma força brutal. Agora, quando eles ganham confiança neles próprios e se juntam todos eles conseguem fazer face aos leões. E, portanto, a tipologia está certíssima. Portanto, nós hoje não podemos sair fora. Se saímos fora estamos ao fácil dos predadores. A minha pergunta agora vai no sentido de esclarecer alguém que porventura estará a fazer esta mesma pergunta. Estamos então nós a dizer que só se salva quem pertence à igreja, pastor? Estamos nós a dizer que quem não pertencer à igreja não vai herdar o reino dos céus? Bom, Filipe, não é a igreja que salva. Isto é, reparem, isto é ponto assente. Não é a igreja que salva. Quem nos salva é Jesus Cristo. Isto está, não há volta a dar. No entanto, quem é que fundou a igreja? Quem é que criou a igreja? Não foi o próprio nosso salvador? Não foi o salvador que fundou a igreja? A tal voz de comandante que ela não há de ser muito bem. Não foi aquele que é o nosso salvador, aquele que nos ama que fundou a igreja? Eu pergunto, fundou a igreja para quê? Então ele simplesmente nos podia salvar e quando nós vivíamos individualmente um aqui, outro ali, porquê que ele fundou a igreja? Mais, porquê que ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja? Não, reparem. Quer dizer que a igreja continuará até ao fim, então? Portanto, nós temos que ter isto em mente. Cristo é o nosso salvador, sem qualquer dúvida, mas é esse Cristo que é o nosso salvador que fundou a igreja e fundou a igreja para a nossa proteção. E, portanto, ao estarmos dentro da igreja, nós estamos sob a proteção do Senhor da igreja. Se saímos fora, vamos à nossa própria conta e risco. Até porque essa recomendação, até usando tipologia, Paulo está a dar esta recomendação aos que já estavam dentro do barco, àqueles que queriam saltar fora. Exatamente, aos que queriam saltar fora. Ellen White diz que quando conhecemos a verdade e saltámos fora, mais valia que nunca a tivéssemos conhecido e nunca a tivéssemos aceitado. E a Bíblia diz em Lucas 9,62, que ele põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Repare, pastor, nem precisa de largar o arado, basta olhar para trás que já não é digno. Agora, largar o arado ou saltar fora do barco ainda pior se torna. Exatamente. Então eu volto a enfatizar estas palavras de Paulo ao Centurion e aos soldados. Se as não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Ou seja, ninguém teve a coragem de saltar para os botes. Enquanto amanhecia, Paulo rugava a todos se alimentassem, dizendo, hoje é o décimo quarto dia em que esperando os tais sem comer, nada tendo provado. 14 dias de jejum. Bom, não é brincadeira. Ou seja, estes passageiros do barco, os prisioneiros, a tripulação, estavam famílios. Quer dizer, são 14 dias de jejum. Estavam a fazer racionamento muito rígido, muito duro. E agora o que é que Paulo vai dizer? Não, é necessário vocês comerem, porque agora Paulo já está para ver o que é que vai vir a seguir. A libertação. Já vamos ver. Eu vos roco com mais alguma coisa porque disto depende da vossa segurança. A nossa segurança depende de quê? De nós comermos. A nossa segurança espiritual depende de quê? Nos alimentarmos espiritualmente. Nos alimentarmos espiritualmente. Do pão da vida, que é a palavra de Deus e de Cristo. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Olhem para esta certeza que Paulo dá. Pai, é que Paulo não está aqui a dizer poder-se-á dar o caso de vocês poderem salvar. Estas eram as ordens que ele tinha recebido na visão. Quando nós sabemos aquilo que Deus nos diz amigos, não devemos apresentar aquilo que Deus nos diz aos outros com a menor sombra de dúvidas. É assim, é assim. É isso que nos dá que nos dá força que nos dá como eu gosto daquela palavra que os ingleses boldness nos dá Coragem, ousadia Uma santa ousadia para nós falarmos com certeza. Mas essa certeza não é apoiada nas nossas convicções pessoais. É apoiada na revelação. Num firme, assim diz o Senhor. Assim está escrito. Certa ocasião eu estava numa igreja e estávamos a falar das condições do mundo que estão terríveis e ficam cada vez piores tanto moralmente como até nas relações entre os países e por aí fora. E houve um irmão que até já falecido que na sua enorme sinceridade com toda a certeza ele deixou escapar um desabafo. E o desabafo foi olha irmão eu não sei onde é que este mundo vai parar. E eu também na minha sinceridade disse olha irmão eu sei onde é que vai parar o que é que é saber que eu digo-lhe já. E porquê que eu sei? Não porque não há nenhuma grande inteligência em mim mas porque a revelação me diz. Da mesma maneira como a revelação tinha dito a Paulo o que é que ia acontecer a seguir? E embora as circunstâncias pareçam indicar exatamente o contrário se Deus disse é porque vai ser. E nem mais. Exatamente como exatamente quando ou de que forma ou por intermédio de quem eu posso não saber. Exatamente. Agora se Deus diz que vai ser é porque vai ser. E quando Deus revela alguma coisa sobre o futuro nunca revela todos os detalhes. Revela as grandes linhas. Que é para deixar espaço à fé também. Ora nem mais. Para deixar espaço à fé porque ao conhecer as grandes linhas eu só sei pronto ok a direção é esta eu sei a direção agora promenores do que vai acontecer na minha caminhada nessa nessa estrada Deus não revela. Que provas científicas e palpáveis é que durante 40 anos perdão 40 séculos desde Adão até à vida de Cristo o povo de Deus teve de comecias na xerida a barriga de uma mulher. Que provas científicas e palpáveis é que Noé tinha que iria chover. Nenhuma a não ser Deus que tinha dito. Exatamente. E quando Deus diz está dito acabou. Ponto final parágrafo. Nenhum homem está autorizado a duvidar daquilo que Deus diz. Exatamente. Então voltando à nossa história portanto Paulo diz então que nenhum deles se vai perder nem mesmo um fio de cabelo versículo 35 tendo dito isto tomando um pão deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir começou a comer ou seja para dar o exemplo versículo 36 todos cobraram ânimo e se puseram também a comer reparem quem é que primeiro começou a comer foi Paulo o que é que isto significa em termos tipológicos os líderes aqueles que estão à frente são os primeiros que devem alimentar os que dão um exemplo depois aos outros e se eles derem um bom exemplo depois os outros seguirão atrás do exemplo do líder não é óbvio não é? E é engraçado que a comida que havia era pão e o pão que desceu dos céus nós também sabemos quem é portanto tipologicamente também se aplica versículo 37 estávamos num navio 276 pessoas ao todo era um grande grupo refeitos com a comida aliviaram o navio lançando trigo ao mar ou seja o que sobrou depois de terem tomado aquela refeição foi bom ou seja estava tão confiantes com aquilo que ia acontecer a seguir que nem sequer o trigo já fazia falta não fazia falta isto faz-me lembrar que eles sabiam o que é que estava para subir faz-me lembrar aquela primeira grande visão dela no ait que à medida que vão subindo rumo à cidade celestial vão tendo que largar pelo caminho exatamente é a mesma coisa e chega um ponto que até nem sapatos tem exatamente perdem as carroças os averes que tinham as carroças foi a primeira coisa que se importaram logo os averes que tinham depois nem sapatos tinham e depois a situação estava difícil mas não deixaram de olhar para cima quem é que se perdia os que saiam do caminho da mesma maneira que se perderiam os que saiam do barco exatamente esse é o ponto certo então agora aqui no versículo 39 diz quando amanheceu não reconheceram a terra mas avistaram uma enseada onde havia praia então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio levantando as âncoras deixaram-no ir ao mar largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento dirigiram-se para a praia dando porém num lugar onde duas correntes se encontravam ou seja havia ali uma confluência de correntes encalharam ali o navio ou seja, havia ali um banco de areia seguramente a proa encravou-se portanto a parte da frente no navio encravou-se e ficou imóvel mas a popa se abria pela violência do mar tanto porque ali havia uma confluência de correntes e o navio ficou ali mesmo no sítio certo para ser totalmente despedaçado o parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse mas o centurião querendo salvar a Paulo cá está agora o centurião que agora já tinha seguramente uma opinião mais positiva de Paulo não diria totalmente diferente mas muito mais positiva e impediu-os de o fazer ele era o chefe dos soldados portanto os soldados tinham que estar sob as ordens dele claro o que o centurião cesse era lei e isto isto era uma característica dos romanos os romanos não permitiam qualquer desobediência às autoridades superiores ainda acontece isso no romanismo religioso hoje em dia também portanto o superior hierárquico diz o de baixo tem que bom atenção isto é direito romano não estou a dizer que é direito divino claro no direito divino quer dizer nós temos que nos someter às autoridades de Deus que é o supremo não é e também às autoridades por ele estabelecidas aliás a palavra de Deus é clara ao dizer que nós devemos respeitar as autoridades mas diz aqui e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra quanto aos demais que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio o que é que isto significa que o navio já estava a partir de todo claro e foi assim que todos se salvaram em terra chegaram todos a terra sim ou não todos chegaram cumpriu-se a previsão de pau cumpriu-se agora a pergunta é ó pastora já não estou a perceber uma coisa então há bocadinho você não disse que o barco significa a igreja eu disse sim foi exatamente isso que eu disse então mas diz aqui nesta história que o barco não é acabou por ser todo despedaçado então a igreja vai ser despedaçada quando chegarem à terra prometida vamos lá analisar um bocadinho este detalhe até antes na minha visão eu acredito que este despedaçar do navio corresponde ou corresponderá ao final do tempo da graça ok quando chegarmos ao final do tempo da graça a missão escute bem o que eu vou dizer a missão da igreja terá terminado porque já ninguém vai se salvar mais o Espírito de Deus se retirará claro e o Espírito de Deus se retirará dos ímpios não dos justos o Espírito de Deus se retirará dos ímpios porque é que eu posso dizer dos ímpios e não dos justos porque o Senhor Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé assim será nos dias da vinda do filho do homem nos dias de Noé o Espírito Santo retirou-se dos antediluvianos mas não se retirou daqueles que estavam refugiados dentro da arca ou seja da família de Noé desses o Espírito Deus não se retirou não dos que permaneceram fora da arca sim desses retirou-se mas dos que estavam dentro da arca não não para os salvar que já estavam salvos mas para o proteger e manter em vida reparem que quando a porta da arca se fechou fechou-se o tempo da graça claro para a geração antediluviana claro então porquê que era necessário estar mais a ministrar sermões a eles não era necessário então da mesma forma quando terminar o tempo da graça a missão da igreja terminou e agora cada um nada por si mesmo nada por si mesmo exatamente ou seja desde que eles saem do navio que está a destruir-se até alcançarem a praia eu considero que esse espaço entre sair do navio e chegar à praia é o tempo da angústia desde que termina o tempo da graça até à vinda de Cristo claro que quando Cristo vier chegamos à praia claro à terra prometida à terra prometida à praia da canança celestial ao Porto Seguro ao Porto Seguro ou seja o que é que acontece quando eles estavam no barco a igreja estava toda unida e Paulo diz não é tempo para sair da igreja é para estarmos todos juntos agora quando o barco começou a ser despedaçado aí sim era tempo para cada um sair e agora cada um nada por si cada um salva-se por si mesmo até porque a função da igreja esvaziou-se exatamente já não há missão e o que é que corresponde à destruição repare o que é que foi destruído o barco que é material nenhuma pessoa se perdeu o que é que vai acontecer quando terminar o tempo da graça pois bem tudo o que é material da igreja os seus templos as suas instituições tudo vai ficar na mão dos ímpios eles vão dar cabo daquilo tudo vão é raiva pelo povo de Deus que já não sabe onde é que está porque está fugido nas montanhas nas cavernas etc eles vão tomar conta dos nossos edifícios vão se calhar partir tudo que estraguem que espatifem que é lá saber podem fazer à vontade que já não faz falta nenhuma já não faz falta nenhuma portanto e podemos deixar coisas para trás como eles se deixaram claro que podemos deixar não interessa as coisas materiais nós sabemos que estamos na última fase que é agora cada um por si vai ter que fugir para onde Deus indicar individualmente mas uma coisa é certa todos aqueles que chegarem ao fim do tempo da graça vivos onde permanecer vivos até a segunda vinda de Cristo nenhum sequer deles se perderá e aqui temos a tipologia perfeita bom eu sei que havia mais assuntos da lição importantes mas para mim este é o assunto crucial claro que Paulo depois ele vai estar a chegar a Malta podemos terminar com estes dois aspectos de Malta e depois quando ele finalmente chega a Roma pronto porque até em Malta tem o episódio interessante podemos apenas falar alguns minutos exatamente aquele da cobra de quando ele é picado pela serpente e aqueles que estavam ali à volta até pensavam que ele era um Deus um episódio que já é sucessivo na Sagrada Escritura quando aparece alguém a fazer algum milagre ou alguma coisa é imediatamente considerado um Deus Paulo nunca aceitou esse tipo de de catalogação de adjetivação que lhe fizeram e apesar de tudo aquilo que lhe tinha acontecido não esqueças de mim porque reparem fazem essa avaliação de Paulo quem? os habitantes da ilha de Malta que eram pagãos os supersticiosos e como é que o pagão raciocina na sua mente debaixo de superstição etc e portanto quando eles viram então mas este homem salvou-se de um naufrágio e agora chega aqui e vai uma vibra e reparem eles sabiam que aquela cobra era venenosa portanto ali a morte era certa e quando viram que Paulo não morreu começaram a dizer uau há aqui qualquer coisa que não bate certo quer dizer este homem já devia estar aqui aqui a dar o madagaio não é? portanto não foi o que aconteceu e então começaram a pensar o contrário acharam que ele era um Deus bom o relato de Bíblia só quero enfatizar isto não nos diz se houve ali conversões mas não importa Paulo deixou ali um excelente testemunho inclusivamente curou as pessoas daquela ilha aliás curou o governador digamos assim exatamente encontramos isso no versículo 8 8 aconteceu achar-se enfermo de desentria ou seja era uma diarreia forte ardendo em febre o pai de Públio Paulo foi visitá-lo e orando impôs-lhe as mãos e o curou à vista deste acontecimento os demais enfermos da ilha vieram e foram curados os quais nos distinguiram com muitas honrarias e tendo nós de prosseguir viagens nos puseram a bordo tudo o que era necessário foram agradecidos foram agradecidos foram agradecidos o que é que aconteceu ali na ilha de Malta não sabemos o relato bíblico não nos diz mas que este que os habitantes da ilha de Malta que é hoje uma nação que faz parte da União Europeia que eles mostraram hospitalidade que mostraram depois agradecimento por aquilo que Paulo fez isso mostraram será que mais tarde o Espírito Santo impressionou alguns e alguns se converteram não sabemos é até possível que sim mas o que é que nos mostra não devemos estar preocupados sempre e o autor da lição diz isso e muito bem com batismos com conversões imediatas etc não façamos o nosso trabalho em benefício dos outros e a seu tempo se for da vontade de Deus e se as pessoas forem sensíveis eles vão ser veja bem pastor eles deveriam chegar a Roma mas ficaram sem o barco exatamente e ali devido a esta obra de caridade humanitária que Paulo fez diz que lhes proveram as coisas necessárias entre as quais um barco que eles não foram a nadar para Roma exatamente portanto deram-lhes mantimentos deram-lhes o meio de transporte e eles puderam ir para lá e então finalmente apenas os últimos minutos chegaram a Roma chegaram a Roma a capital do império a capital do império o grande culminar do ministério deste grande missionário que foi por todo o lado diz que no versículo 16 do capítulo 28 quando eles chegaram o centurião entregou os presos ao capitão da guarda ao capitão que estava lá em Roma não era mas a Paulo se lhe permitiu morar por conta própria com o soldado que o guardava eu faço-te a pergunta porquê? porquê? exatamente porquê será? porque é que Paulo era um prisioneiro diferente dos outros todos afinal? sem qualquer dúvida este centurião deu um relatório extremamente extremamente positivo de Paulo pudera? depois de tudo aquilo que aconteceu no mar? claro e reparem os romanos reparem eram pagãos mas eles tinham sensibilidade tinham alguma sensibilidade é isto que eu e permitiam julgamentos justos também exatamente como já vimos reparem usando mais uma tipologia quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos estamos a chegar ao fim o grande pano de fundo no qual todos estes acontecimentos se desenrolam é o império romano portanto é o império romano que domina portanto o mundo civilizado de então e portanto tudo aquilo que aconteceu na história da igreja primitiva tem como pano de fundo o império romano portanto o império romano era o grande poder que dominava o que é que vai acontecer exatamente no tempo do fim? pois bem todos os acontecimentos passarão com a igreja remanescendo no tempo do fim terão como pano de fundo o que mais uma vez? outra vez Roma porque Roma cada vez vai dominar mais o mundo inteiro e amigos não tenham dúvidas a profecia vai-se cumprir Roma neste caso Roma papal antes era Roma imperial Roma pagã dominava o mundo inteiro Roma religiosa agora é Roma papal não tenham dúvidas e nem tentem lutar contra isso porque isso é profético Roma papal vai dominar o mundo inteiro ponto final parágrafo agora vou-vos dizer quando eu leio certas histórias aqui no Antigo Testamento eu vejo que muitas vezes os romanos eram mais misericordiosos para com Paulo e para com os apóstolos do que os próprios da igreja e os próprios da igreja perseguiam mais a Paulo e os romanos eram os que os protegia mais vezes até exatamente também devemos tirar lições espirituais daí e qual é a lição Filipe? queres avançar? a lição espiritual é que tal e qual como dizia ela no White temos muito mais a temer de dentro do que de fora ora nem mais e os obstáculos ao progresso do evangelho e da obra encontram-se mais de dentro do que de fora ora bem dar-se-á o caso de que os romanos de hoje até possam ser favoráveis e misericordiosos para connosco eu acredito que sim dar-se-á o caso nós temos uma pregação pastor a pregação escatológica adventista pode ser considerada por muitos como ofensiva para a igreja romana e eu nunca ouvi um católico a fazer essa alegação mas já ouvi muitos adventistas a fazer essa alegação exatamente eu nunca fui criticado por um católico por fazer uma pregação sobre Apocalipse 13 Daniel 7 e por aí fora mas já fui criticado por adventistas de 7º dia e eu estou a falar à minha pequena e miserável escala apenas e só portanto os obstáculos que mais encontramos aliás todas as casas mais facilmente se destroem por dentro do que por fora exatamente e o diabo sabe isso melhor do que todos aliás e podemos ver no Antigo Testamento pastor todos os profetas exceto um foram enviados à casa de Israel então Jonas foi enviado a Nínive todos os outros foram à casa de Israel Jonas foi bem recebido em Nínive que era um povo pagão que até o rei se vestiu de saco e se humilhou e se converteu e toda a cidade aceitou a mensagem eu gostaria que me indicassem quais são os profetas enviados à casa de Israel que foram bem recebidos gostava que me dissessem um, dois talvez mas pelo menos um já ficava satisfeito com isso ainda há que há tempos tivemos um estudo sobre Jeremias pobre Jeremias aquilo era pancada todos os dias aquilo era atirado para um poço para uma maslura e eram os pagãos que faziam isso? não era a casa de Israel que fazia isso então se não há nada de novo debaixo do sol tem que acontecer isso no fim do tempo novamente e portanto se nós estamos aliás pastor até aproveitando para usar a justificação que muitos usam para abandonar o barco abandonamos o barco porque a igreja está mal os problemas estão dentro da igreja e os irmãos são isto são aquilo e em vez de ajudar ainda atrasam e a igreja está cheia de líderes corruptos e de pastores que não fazem o seu papel se isso é verdade se isso é verdade então isso cumpre tipo logicamente que os problemas estamos avisados que tem que acontecer porque se aconteceu lá atrás eu estou a dizer se isso é verdade porque na minha leitura se isso é verdade é na pequena escala porque ninguém aqui é não estou aqui dizer que somos todos santos e que ninguém aqui está imputável seja lá com o que for mas se isso é verdade então isso cumpre com a tipologia de que temos mais a temer de dentro do que de fora e foi isso que aconteceu na igreja do Antigo Testamento na igreja do Novo Testamento tem que acontecer na igreja do fim Exatamente 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 E Felipe eu vou temos de terminar eu vou dizer mais uma coisa Paulo em todos estes relacionamentos que ele teve com as autoridades romanas Paulo sempre bom é verdade que finalmente foi o imperador romano que o mandou condenar à morte também sabemos isso mas enquanto ele não chegou a esse ponto Paulo teve bons relacionamentos com as autoridades romanas ele foi muitas vezes volta a dizer mais bem tratado pelos romanos do que pelos próprios judeus ou seja tipologicamente isso significa que podemos às vezes ser mais bem tratados pelos de fora do que pelos de dentro e portanto eu creio que há aqui uma lição para nós e a lição é esta nós temos uma mensagem muito clara eu pessoalmente já fui acusado também de não estar portanto não sustentar a mensagem tipicamente adventista ainda recentemente alguém me disse que eu sou ecuménico e eu disse olha você pode pensar isso de mim mas uma coisa é aquilo que você pensa de mim outra coisa é aquilo que eu sou ecuménico eu não sou de certeza porque aceito a 100% a mensagem escatológica adventista não só aceito como a defendo com unhas e dentes e a prego agora no meio dessa pregação dessa mensagem específica que nós temos nós temos que saber como lidar com seres humanos com as autoridades e nós sabemos pela profecia que Roma vai cada vez mais dominar o mundo portanto não nos interessa aqui nós abrimos guerras com Roma não nos interessa Paulo e os apóstolos nunca entraram em guerra aberta com os romanos tanto não entraram que até foram protegidos por romanos e salvaram alguns quando foi o portanto qual é o nosso interesse de entrarmos em guerra direta com Roma não temos interesse nenhum temos uma mensagem temos sim senhora e mais vou dizer mais os grandes oficiais do Vaticano os grandes líderes da igreja católica eles sabem exatamente qual é a nossa mensagem com certeza sabem exatamente melhor do que se calhar muitos adventistas do sétimo dia aliás há um vídeo que uma vez vi de um encontro que houve na divisão sul-americana com líder com pastores eram uns 3 mil ou 4 mil pastores ali reunidos foi na Foz de Iguaçu portanto no sul do Brasil portanto perto daquelas famosas cataratas e foi o aquele ele foi diretor do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Conferência Geral o Ángel Rodrigues que ele deu testemunho de que houve um um convite formal portanto oficial do Vaticano a líderes da Conferência Geral para ir lá ao Vaticano que eles queriam falar com eles e eles foram lá portanto reuniram-se em concílio em concelho para saber se haviam de ir ou não de responder a esse apelo e concluíram que deveriam ir e quanto a mim concluíram muito bem e então foi uma equipa não foi só um só nós temos indicações claras da revelação de que devemos se possível ir acompanhados então eles foram vários e uma das perguntas muito específicas que lá no Vaticano fizeram aos nossos líderes foi vocês mantêm a interpretação da Apocalipse 13 portanto eles sabem qual é a interpretação da Apocalipse 13 logo ao princípio e qual foi a resposta que os nossos líderes eles aconselharam-se junto com os líderes da Conferência Geral e voltaram para dizer nós mantemos a nossa leitura sobre o Apocalipse 13 portanto até os povos católicos sabem qual é a nossa interpretação da Apocalipse 13 e nós vincamos e vinculamos a nossa interpretação da Apocalipse 13 porque é esse medo agora nós temos essa posição e não abdicamos dela agora eu não preciso de abdicar reparem quando eu sou simpático para com os romanos hoje isso não quer dizer que eu abdico da minha posição quer dizer só uma pessoa que não tem um mínimo bom senso é que vai entender isso quer dizer eu tenho as minhas convicções não abdico delas mas por outro lado tento ser simpático cortês amigável com aqueles que eu sei que dominam o mundo porque dominam no final parágrafo no tempo de Daniel quem dominava o mundo era o chefe da Babilónia e pela influência de Daniel até o chefe da Babilónia se convertia e portanto no fim dos tempos não fiquemos admirados se houver cardeais bispos padres seja lá o que for que aceitem a verdade e se juntem ao povo guarda os mandamentos de Deus estão agora a correr notícias de que vários bispos e até cardeais estão a se levantar contra este atual Papa ou seja isto para mostrar o quê dentro da própria igreja católica apostólica romana eles não são um corpo homogéneo portanto há pessoas que pensam por elas próprias e que raciocinam portanto e quem sabe eu não sei nem me atrevo a dizer que sei mas quem sabe se alguns desses não se pode um dia perante a verdade virem-se a converter e portanto temos que ser por um lado ter a certeza daquilo que queremos e não ter dúvidas quanto àquilo que queremos mas por outro lado sermos sermos cristãos na nossa forma de lidar com aqueles que o não são com os pagãos com os romanos de hoje inflexíveis no princípio mas sempre de porta aberta sempre de porta aberta e sendo atenciosos portês e simpáticos para com todos pastor para terminar não apenas a lição de hoje mas também este trimestre este estudo fenomenal sobre o livro de atos eu tenho que ler o último versículo porque normalmente nós ficamos na mente com aquilo que fica para o fim não é? sim e aquilo que fica para o fim não é um elogio a Paulo não é um elogio aos grandes líderes da igreja o que fica para o fim é versículo 31 capítulo 28 o 30 também o 30 também e Paulo ficou dois anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo ou seja não fazia acessão de pessoas não fazia pregava toda a gente que iam lá a ter não esqueçamos que ele estava preso em prisão domiciliária mas recebia as pessoas que iam lá a vê-lo e o que é que ele fazia? ah certamente que ele punha-se a lamentar a grande injustiça da prisão que ele tinha certamente que ele punha-se a lamentar que foi um grande missionário mas só o atacavam por todos os lados o que é que ele fazia? versículo 31 pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade essas coisas pertencentes ao Senhor Jesus sem impedimento algum eu tenho que ler a minha versão para dizer aqui um termo muito forte pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez sem impedimento algum ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo reparem os romanos não lhe causaram impedimento algum pelo pregar a palavra na capital dos romanos na capital lá às barbas deles podiam mandá-lo matar de um momento para o outro se quiser reparem eu acredito os romanos hoje também estão-nos a dar não nos estão a pôr impedimento algum quem nos está a pôr impedimento são os de dentro os de dentro não são os romanos o pastor disse há pouco que naquele tempo o império romano dominava o mundo conhecido dominava isso é histórico mas veja pastor onde é que estavam as igrejas que eram estabelecidas? no império romano claro então hoje porquê que não pode acontecer a mesma coisa só se nós não quisermos e qual é a função principal central que resume todas as outras que nós temos é este o versículo que nós lemos aqui com coragem com ousadia com entrepidez com todo o ânimo que seja necessário pregar a mensagem e é isso que faz a diferença toda exatamente porque se não pregarmos a mensagem como é que os romanos vão saber? como é que os gentios vão saber? como é que os pagãos vão saber? é preciso um povo que faça essa pregação e mais no aspecto dos relacionamentos humanos ainda este há dois dias atrás eu estava a falar com um irmão de uma das igrejas à minha responsabilidade e ele disse irmão já me tinha dito e agora confirmou que ele é muito amigo do padre da freguesia onde ele vive e ele tem vários encontros com o padre eu disse olha irmão isso é muito positivo é muito positivo até lhe pedi o favor de ele contactar o padre perguntar se o padre aceitaria uma visita que eu gostaria de fazer ao padre e ele disse-me que em conversas pessoais o Papa às vezes até lhe agradece de coisas que ele diz e de conselhos que lhe dá reparem isto não é mais nada mais nada menos do que na prática este versículo que nós acabámos de ler exatamente portanto nós temos que ter esta sensibilidade para por um lado não cedermos naquilo que nós sabemos que é a verdade de origem divina portanto e tudo o que é de origem divina não podemos pôr em causa e por outro lado ter misericórdia ter sensibilidade para ir ao encontro de todos inclusivamente os romanos inclusivamente os romanos acho que é um bom encerramento um bom epílogo para o estudo deste trimestre depois tu quer terminar o coração querido e amado pai que estás nos céus obrigado senhora por este fantástico livro que nós estudamos o livro de atos dos apóstolos o livro que conta a história da igreja primitiva e obrigado senhor porque através de todas as histórias de todos os eventos de todas as peripécias que tiveram lugar na história desta tua igreja primitiva nós encontramos lições preciosíssimas para os nossos dias senhor muito obrigado porque tu senhor dispões as coisas de tal maneira que no tempo do fim a tua igreja remanescente final será uma igreja que em tudo se assemelhará à igreja primitiva e o contexto no qual a tua igreja agirá no tempo do fim será também um contexto em tudo semelhante ao contexto da igreja primitiva no tempo da igreja primitiva o império romano dominava todo o mundo civilizado de então pois bem no tempo do fim nós sabemos que Roma novamente irá dominar não agora o mundo civilizado mas todo o mundo mesmo ó senhor ajuda-nos a ter a sabedoria o tato a delicadeza que só tu nos podes dar para por um lado não pôr minimamente em causa aquilo que vem de ti porque é a tua revelação mas por outro lado senhor a termos a delicadeza para lidarmos com todos e em particular com os romanos com aqueles que nos dominam que dominam o mundo inteiro não podemos ceder a tudo o que eles pedem mas em muitas coisas nós devemos ser pessoas que mostram que somos cidadãos obedientes cidadãos que queremos honrar as autoridades civis como nos é pedido na tua palavra ó senhor dá-nos esta esta sabedoria este discernimento para nós sabermos viver este equilíbrio perfeito tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome do senhor Jesus amém nós voltamos já na próxima semana com a primeira lição do quarto trimestre de 2018 até mais o quarto trimestre do 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 quarto trimestre Obrigado.